Alana, caderno de português. Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá, Ingrid. Guardando isso aí, Ingrid. Boa tarde para todos. Vamos começar nossa aula de hoje? Hoje, nossa aula é de português, tá? Nós vamos utilizar o livro, nós vamos ler o texto do livro, vocês vão gostar. Hoje é dia, ó, dia 1º de março. Começamos hoje, o mês de março. 1º de março de 2021. Oi, quem me chamou? E o livro, a gente vai começar hoje o livro? O livro, vamos começar a utilizar o livro hoje. Tá bom? Vamos lá. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos. Vamos lá? Ó, pegando o caderno de português, fazendo um cabeçalho, tá? Qualquer dúvida pode perguntar, tia. Quem está sem livro, vai copiar o que está no caderno. E as respostas do livro, vocês vão colocar no caderno de vocês também, tá bom? Depois da atividade que a tia vai apresentar, e vocês vão escrever aí no caderno de vocês, vocês vão pular uma linha, depois de tudo, quem está sem livro, depois vai colocando, página tal, número 1, resposta, igual vocês sempre fizeram. Tá bom? Quem é que está sem livro aí? Clica na mãozinha para a tia saber. Clica só na mãozinha, não precisa falar não. Clica aí. Quem está sem livro? Quem não tem livro? Ah, que bom. Até agora ninguém clicou, só um só. Tá bom. Aí, o que vai fazer? O aluno pode tirar aí a mãozinha, por favor, que eu já sei. O que o aluno vai fazer? Na hora que a tia vai fazer as atividades com vocês? Aí, por exemplo, página, vamos dizer, página 10. Aí, bota lá, página 10, R de resposta, número 1, número 2, não sei, a gente vai ver. Na hora eu vou... Você vai começar pelo caderno ou pelo livro? Pelo caderno. Mas já deixa o livro aberto aí ao lado, tá bom? Dicionário também em cima da mesa. Senta direito, Maria Eduarda. Maria Eduarda Souza. Souza. Então, tá bom, falei certo. É aqui presencial, Maria Eduarda Souza. Porque tem duas, né? Então, olha só. Quem tá aqui na sala de aula presencial, presta atenção. Cabeçalho. Tudo que eu falei com eles aqui serve pra vocês. É a mesma coisa pra turma toda. Não tem duas turmas, é uma só. É a turma 42 da tia Luciana. Ok? Então, enquanto os coleguinhas estão chegando aí, vou apresentar aqui pra vocês já, compartilhar a tela com vocês das atividades. Qualquer dúvida, é só perguntar. Não tem que ter vergonha. Tá bom? Não é pra ter vergonha. Então, tá aí, ó. Hoje nós vamos começar o capítulo 1 do livro de português. Lembrando que tem alunos novos na nossa escola, que esse livro é integrado. Ele tem todas as matérias. O livro é módulo 1, tá bom? Que nós vamos usar primeiro. Módulo 1. Português. Aí vocês vão fazendo o cabeçalho, o nome todo completo. Tá bom? Letra maiúscula. Aí vão copiando aí, letra bonita, pulando em linha sempre. Tá bom? E nós, que Deus nos abençoe, que nós vamos ter uma excelente aula hoje. Um bom dia para todos, né? Uma boa tarde. Uma boa aula para todos nós. João Gabriel, eu não te vejo. Boa tarde. Ah, agora sim, João Gabriel. Agora eu te vejo. Tá lindo. Olha, lembrando para todos vocês aí, que a Tia Deisimar falou na reunião, todo mundo uniformizado, ok? Boa tarde. Lembre aí os responsáveis. Vamos lá, alguma dúvida? Já copiaram? Na Júlia, vai pedir o Tia Júlia de controle, se não ligou aqui ainda não. Por favor. Turma, eu continuo aqui, tá? Estou escrevendo aqui no quadro para a turma. Aí qualquer coisa, vocês me chamem aí, por favor. Estou aqui vendo e ouvindo vocês, hein? O que é isso que eu vou fazer? Boa tarde, Fábio Júnior. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde. Ó, não tem problema, quem não tiver o livro vai participar também, tá bom? A sala tem tudo, tem alguma coisa ligada? Não tem ninguém que tá ligado, né? Aqui, ó, vou copiar no caderno. Oi, quem me chamou? Peraí. Ah, Miguel Fogazes. Fala, Miguel. É pra copiar isso no caderno ou é pra fazer no... Copiar no caderno, é pra copiar no caderno, ainda não chegamos aqui no livro. Nós vamos copiar isso tudo no caderno, já podem copiar, tá bom, Miguel? Ó, tem muita gente com câmera desligada, eu não estou vendo, hein? Rafaela, João Miguel, Isabela Soares. Vamos lá, turma. Já, já vou fazer a chamada. Cadê você, Rafaela? Cadê Isabela? Quero falar com vocês. Cadê Bernardo, João Miguel? Estou fazendo pelo computador. Tá. Boa tarde. Então, vamos lá. Estou aqui, hein, turma. Qualquer coisa é só chamar que eu estou ouvindo, hein? Estou escrevendo aqui pra turma presencial. Tia, depois do cabeçalho é parágrafo? Sim, do jeito que está aí. Capítulo 1. É o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, Tia Márcia. Por favor, subiu o álcool. Não, não está chegando agora. O dia, depois eu vou pôr. E a gente vai lá. E isso, não é bom. Sérgio, por quê? Não, 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 não. Sérgio. Sim. Boa tarde. Pulando sempre ali, hein, Alana? Oi. Pá. Onde está escrito? Capítulo 1. Dei para lá. Já vem quando você está escritório. Sim, aí com a linha, bota em ponto e interpretação de texto. Isso, igual está aí. Tá bom? Igualzinho. Isso aí, Rafael. Tá bom. Isso aí, Rafael. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou aqui, turma. Qualquer coisa é só chamar. Bete, você pode botar bem o controle, por favor? Obrigada. Boa tarde, Biala. Boa tarde, boa tarde. Você viu o que a gente falou aqui? Feliz, eu posso dizer. Só que o de hoje é mais tempo. É, eu sei, eu sei. Deixa eu te dar uma letra questão, porque elas não se vão contar. Bete, de hoje nós não vou mexer, não. Não, não. Oi, só um minutinho. Precisa escrever páginas? Só um minuto, por favor. E aí, se eu não for, eu tenho um minuto mais de uma semana, eu quero deixar o condosinho de espelho em cima da mesa. Tá? Pode pedir. Pode passar. Oi, quem me chamou? Rafaela? Precisa escrever páginas 8 até 14? Igual, tá aí. Igual, sim. Senão eu não tinha colocado, né? É igual, sim, tá aí. Isso é como se vocês estivessem copiando a tarefa de vocês no quadro, na escola. Esse é o quadro de vocês. A tia digitou para vocês escreverem. Ok? Todo mundo copiando do jeitinho que tá aí. Alana, posso ver? Abra, né, Alana? O que é isso? É álcool? Não é álcool seco, não é água, não. Vai lá, escrevendo. Gente, aí quando eu terminar aqui nessa parte, eu tô falando com a turma presencial. O espaço, aí vocês vão para a tela, tá? Eu só escrevi no quadro para adiantar, porque a tela não estava ligada. Já vou passar, tá? Já, já. Já. Vamos lá, Chiara, cabeçalho português. Já, já tem o que apagar em turma. Já trouxe o cabeçalho pronto, Chiara? Falei, tranquilo. Tia, desce um pouco. Tia, desce um pouco. Não, tem que esperar todo mundo. Não dou aula para uma, eu dou aula para vários. Então, esperando. Sim. Só um minutinho, por favor. Aguarda aí. Sim. Só um lugar. Oi. Ali, espaço, depois de espaço tem que pular linha? Sim, sempre pulando linha. Tá. Sempre pulando linha, tá, turma? Sim. Pedro Lucas, é o máximo que dá aí. 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 Se ele chegou agora, higieniza ele. Bom, não esqueça não. Vamos lá, Alana. E Manu, conseguiu? Muito bem. Ingrid, copiou, Ingrid? Estou copiando, tia. Muito bem. Clica no mais. Tem um maisinho? Só. Aqui eu faço assim, ó. Tem sim, quer ver? Aqui, ó. Tem um mais aí, quando tiver lá na coisa, vai lá no seu. Oi, quem me chamou? Eu, tia. Um de cada vez. O colega já estava falando, aí o outro espera. Fala, Rafaela. Quem tem livro aí para copiar também? Fala de novo, Rafaela. Daniel, fala. É Daniel, tia. Daniela, pode falar. Quem tem livro aí para copiar também? Sim, tudo que está aí é para copiar. Tudo. Tudo que está aí na tela para vocês tem que copiar. Fala, Rafaela. Rafaela? Tia. Não tem onde está escrito que apresenta elementos como narrador, personagem, tempo, espaço. Ponto. Eu pulo linha ou só passo para a linha de baixo? Só passa para a linha de baixo. Tá bom. Mais alguém? Rafa, clica na mãozinha, que eu já falei com você. Obrigada, Rafa. Copiou, Ana? Agora está aqui, olha. No quadro. Vamos lá. Vamos lá, copiando. Bora, Manu. Lembrando que o dia de março, só um minuto, quem está chamando é a cara. Quem chamou? Eu, Daniela. Alguém tem dúvida? Fala. Tia, depois do capítulo 1, de palavras à sua imaginação, tem que pular a linha? Sim, sempre pulando em linha. Depois da interpretação de texto. Você está vendo que eu não botei na mesma linha? Você perguntou. Capítulo 1, de palavras à sua imaginação. Está na mesma linha. Você reparou aí? Aí, embaixo, é um pontinho. Você pula a linha e escreve. Interpretação de texto. É isso, Bernardo? Foi isso que você perguntou? Sim. Bernardo? Então, entendeu? Vamos lá. Sempre pulando em linha. Todo mundo está vendo aqui na tela, no quadro? Pedro Lucas está copiando. Jonathan, você que está aí atrás, está dando para enxergar? João Vitor? Hoje é dia 1º de março. Olha só, a sua máscara está caindo. Isso. Tia. Oi, Bernardo. Isso daí é parágrafo? Isso aí é onde? O conto? Aham. É parágrafo. É porque a tia teve que aumentar um pouquinho a tela do que os colegas pediram. Aí acabou ficando assim. Está bom? É tudo de parágrafo? Ali, olha agora. Vê se você consegue ver. Olha o parágrafo. É porque a tia ampliou um pouquinho a tela para os colegas aqui na sala, que eles vêm no quadro. Está bom? Está tudo, mas é tudo parágrafo. Vocês viram aí? Deixa eu botar um pouquinho para o lado. Aí, melhorou? Então, está bom. Assim que nós acabarmos, nós vamos começar a ler o livro, está bom? Vocês vão gostar. Ok. Lembrando que essa semana não tem mais só português e matemática. Nós temos todas as aulas. Temos história, geografia, ciências. Aula de artes, produção textual, inglês, tudo isso. Aí, vocês vão ver os dias para trazer o material, está bom? Quem, às vezes, vai para a casa do pai, vai para a casa da avó, vai se organizando dessa maneira. Aí, vocês vão se organizando. Fala aqui, Ara. Como a tia falou, quem está sem livro, repetindo aqui. Na hora que eu for fazer a atividade, vocês vão copiar as respostas aí. Na hora, eu vou auxiliar vocês. A tia vai fazer a apresentação na tela do livro também. Não se preocupe, vou ajudar. Fala, Pedro Lucas. Aonde que você não está vendo? Vê para mim. Embaixo de quê? Ok, João, Gabriel. Aonde você parou, Pedro Lucas? Que eu te ajudo. Não, ali é plantar no braço. Tem que falar o que está escrito. O quê? Embaixo do capítulo. Embaixo do capítulo, você ainda está ali. Interpretação de texto. Você agiliza, você conversa demais. Embaixo de interpretação de texto. O conto é uma narrativa fictícia. Eu escrevi isso no quadro, Pedro Lucas. Você foi o primeiro a chegar hoje na sala, hein? O conto é uma narrativa fictícia. que apresenta elementos como narrador, personagem, tempo, espaço. Ponto final. Espaço, ponto final. Está vendo? Vou ver se eu abro mais a tela aqui para vocês. Esse é o limite. Aí, vê se melhorou um pouquinho. Turma que está em casa, está um pouco... Eu ampliei aqui, senão a turma aqui na sala não vê, tá? Mas qualquer dúvida é só vocês falarem. Já sabem que tem parágrafo. Tudo parágrafo. Ó, vou mostrar para vocês. Olhem a tela, está vendo? Só que agora eu preciso puxar um pouquinho por causa da turma que está aqui presencial. Eles copiam todos juntos no quadro. Aí, viram como é que é? Vou subir um pouquinho até... O conto é uma narrativa fictícia. Vamos lá, Fábio Júnior. Fala, Rafael. Tia, onde o texto está escrito? O texto está escrito de páginas 2 até 14? Sim. Então, é... Pula uma linha. Pula a linha depois desse Páginas e... Antes desse Páginas, não, né? Pula sim. Tudo pula a linha. Tá bom. Tá bom. Alguém tem dúvida aí? Só perguntar. Bora, Pedro Lucas. Onde você está lendo? Eu te ajudo. Está conseguindo entender? Me chama. O que é o que você está lendo? O que você está lendo? Substantivo? Na palavra substantivo? Substantivo simples e composto. Está vendo? Substantivo. Aí vem. Os substantivos nomeiam seres, objetos, lugares, entre outros. Aí pula a linha. Tudo parágrafo. Sim. Tudo parágrafo. Olha só, Rafael. Eu vou te mostrar novamente. Ó, turma, dá uma olhada aí, ó. Sabe o que é, Rafael? É porque a turma, aqui presencial, eles estão copiando do quadro. Ó. Melhorou? Uhum. Aí eu preciso colocar desse jeito para eles copiarem. Senão eles não conseguem enxergar. Melhorou aí? Sim. Tudo parágrafo. Fui pulando linha. Eu tive que ampliar um pouquinho a tela. Boa tarde. Qual o seu nome? Manuela. Manuela Carvalho. Boa tarde, Manuela. Seja bem-vinda. Tá bom? Ó, Manuela, pode sentar aí. Você senta onde? Não tem x. Tá bom? Vai lá, vai lá atrás. Tem um lugar lá. Na fila do fã. Aí, 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 ó. Isso. Chegou uma aluninha nova aqui, turma. Manuela Carvalho. Manuela, tá aqui a atividade para copiar. Tá bom? Pega seu caderninho. Gente, eu tô aqui. Continua aqui, tá? Vou só ajudar a aluna nova aqui. Depois eu apresento a aluna nova para vocês. Turma, deu boa tarde para a Manuela? Seja bem-vinda, tá, Rafa? Tá, Manuela? Manuela, tô agora na atividade. Manuela. É tua, Manuela. Mas na frente também é Manuela. Vou se achar, tá? Tá, me sei. Você enxerga bem? Muito bom. É um lápis? É um lápis? É um lápis? Eu gostei. É um lápis? É um lápis? É um lápis? atrasar, tá bom? Você tá bem direitinho, ó. Começa a copiar aqui, ó, Manu. Aqui, ó. Vou chamar você de nome do Carvalho. Eu também tenho Carvalho no nome. Você não é aqui. Tá bom? Tá bom? E a Manu, vai. Tem que dar um jeito aí. Eu conheço ela como Maria Eduarda Souza, mas tudo bem. Muito obrigada. Obrigada, tia Tati. Alguém precisa de ajuda? Fábio Júnior precisa de ajuda? Vamos lá, se adiantando. Como é que a gente vai perder muito tempo copiando o caderno? Lá no Carvalho precisa de ajuda? Não? Então tá bom. Pula aquela parte do cabeçalho que eu te falei. Você escreve onde tá o X. Aí começa aqui. E depois eu te ensino a fazer o cabeçalho da escola. Já estou, mas depois você copia o cabeçalho. Deixa. Tá bom? Se depois do outro substantivo, ali, o da parte da oito, o da parte da doze. Pula uma linha. Se a gente tá entre oito substantivos e o que é a vida? Oito substantivos nomeiam seres, objetos. É isso? Você quer saber? Ok. Quem precisar de ajuda é só chamar, hein, gente? É só perguntar. Tia, eu não tô entendendo tal palavra. Tia, me ajuda. Tem que falar? Senão eu não vou saber. Tá bom, meus amores? Boa tarde, Samuel. Conseguiu, Samuel? Tá conseguindo aí? Tia, tia, fala. Tô perguntando se você conseguiu. Tô copiando. Isso, muito bem. É que você não falou nada. Queria falar com você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querida. Boa tarde, querida. Boa tarde. Tem alguém atrasado aí? Posso subir um pouquinho? Manu tá em qual? Capítulo ainda, Manu? Manu Carvalho. Manu Carvalho. Ô, João Vitor, queria saber se você tá enxergando direitinho do quadro. Sim? Tá. Só avisar. Luisa também, né? Mas sim, bonitinho. Convidou pra máscara. Linda. Ih, Maria Eduarda vai reclamar, que eu não falei do laço dela também. Tá lindo também, né, Maria? Mexe com quem tá quieto, né, Maria? Mexe com quem tá quieto, né, Maria? Sim. Agora eu não posso falar de Rafa, que eu não tô vendo Rafa. Rafaela sumiu. Rafaela não quer me ver? Não tá me vendo não, tia? Agora sim, agora eu tô te vendo. Tudo bem, Rafinha? Ana também, tá linda. Os meninos aí, ó. Olha, Miguel Fogageiro, com cabelo cortado e tudo. Tá lindo. Tá um gato. E aí, Mê? Tudo bem, Mê? Boa tarde, minha querida. Ingrid. Ingrid, já falei hoje com Ingrid. Roberta, não te vejo, Roberta. Quero te ver, Roberta. Ah, sim, que linda. Tudo bem, meu amor? Tudo, tia. Que bom, querida. E Bruna também. Bruna também. Ah, Miguel Cardoso aí. Tá linda, hein, Miguel? De uniforme, hein? Tá um gato, hein? Tá igual Pedro Lucas aqui, ó. Também um gato de uniforme. Pedro Lucas tá ficando com ciúmes, Miguel. Todos vocês, vocês estão lindos. E Andrei, com esse chapéu aí. Chique demais. Pois ele vai me prestar esse chapéu aí. Acabou o fogo de Júnior? Então, vamos lá. Júnior, tá acabando tudo. Com certeza. Não? Ah, não acredito. Ah, tá acabando o jogo. Terminou, Maria? Terminei. Muito bem. Parabéns, show. Manu Carvalho, você tá em que espaço? Carvalho, você lê pra mim aí. O tio já acabou muito tempo. Tá, interpretação de texto? Tá bom, Manu. Precisa de ajuda, me chama. Alguém me chamou aí? Qual parte? Ah, substantivo? Ois substantivos, é isso? Ois substantivos nomeiam... Ois substantivos nomeiam seres, objetos, lugares, entre outros. Tudo com vírgula. Nada, meu querido. É só falar. Se vocês não falarem, nós vamos poder ajudar. Tem que falar. Manu, acabou tudo, Manu? Manu, Eve. Só falar, que eu ajudo. Que bom, Pedro Lucas. Ó, vou subir um pouquinho à toa. Ó. Viram? Você tá lá ainda, Manu? Aqui? Só um minuto, que eu tô aqui, hein? Tá, tá. Uma linha. E que ela tem a linha, tem? Sim. Pode continuar, põe uma linha, tem que ir lá. Tá, tá. Interpretação de texto. Tinha, minha mãe, tem que comprar o meu... Ela vai comprar o meu sexta-feira. Tá bom, querido. Lembrando que não se escreve na primeira linha do caderno, hein? Tia. Oi. Você pode ir um pouco pro lado? É alguns, é um Szinho. Tá. Ei. Tá vendo que tem um Szinho? Alguns, viu? É isso, Andrei? É que o S ficou meio pela metadezinha, por causa que eu ampliei a tela. Manu, já tá o ponto? O ponto é... Tá ali? Então, vamos lá. Para a água, Fê, Manu. Tia. Oi. Já acabei. Peraí, que eu só tô vendo um negócio. Calma, Tua. Calma aí. Acabou? Tá bom. Tia, a palavra substantivo possui isso e outros não. É junto com alguns do lado? Sim, sim. Tá. É porque ali não deu, viu? Vou até diminuir um pouquinho pra vocês verem o S. Aí, tão vendo? Casa, atividade de casa, página 18. Aí, termina aí, Ciente. Eu já terminei. Terminou o caderno? Muito bem. Escreve Ciente aí. Também acabei. Acabou? Parabéns. Muito bem. Agora, o que que vai fazer? Dá uma lidinha pra ver se não faltou nada. Sempre falta alguma coisa, uma pontuação, né? Vamos lá, aqui na sala. Quero ver quem vai acabar primeiro. Você é Manu? Vamos lá, Manu. Manu Carvalho. Sim, acabei. Enzo terminou? Acabou? Muito bem. Vai lendo. Lê tudo novamente. Fictícia. Ó, tem uma aluna aqui que me perguntou lá. Não tô entendendo essa palavra. O conto é uma narrativa fictícia. Essa é a palavra que a gente vai pesquisar no dicionário hoje, hein? Fictícia. Para depois a gente entender. Tinha, eu não sei o que é fictícia. Sim, mas espera um pouquinho, que o colega ainda não sabe. O colega que não sabe vai pesquisar. Tá bom? Tá bom, Tiara. Olha, Tiara, aqui na sala foi a primeira a acabar, hein, turma. Tiara, eu já terminei. Tiara, Lucas, ela te passou, hein, Tiara, hein? Deixa eu ver, Tiara. Quem me chamou? Miguel Cardoso. Fala, meu amor. Tiara, acabei. Tá bom, Andrei. Você acabou, Miguel Cardoso? Sim, eu tô devendo casa que a gente vai colocar aqui na roça, eu já coloquei. Sim, Miguel Cardoso. Pula uma linha e escreve-se aí, tá? No final. Sim. Eu tô agora colocando aqui. Tiara, ó. Tudo com letra maiúscula, já te falei, ó. Olha assim, aqui, ó. Interpretação. Você não viu, Tiara? Eu escrevi a interpretação com letra maiúscula. Apaga lá. Interpretação. Olha o I maiúsculo. O que eu também sei o que é fictício. Tá, que bom. Quem não sabe, procurando aí. Tudo com letra maiúscula. Eu quero que a Ana. Gosta a chamar isso. Você tem uma dessa, né? Quero mais não, você me deu legenda. Ó. Eu tenho uma dessa aí, mas me deu legenda. Posso assinar o quê? Que eu não quero? Não, não, eu te dei. Pelo menos um. Me deu uma legenda. Você veio da outra, mas você vai me dar duas? Duas. Então, me dá logo. Tá bom. Acho que tá. Tá, beleza. Tá bom. Valeu, obrigado. Acabaram aí, quem for acabando avisando. Tá, por favor. Acabou? Muito bem. Vai lendo. Vai lendo tudo pra ver. Acabou, Alana? Lê tudo pra ver o que que tá faltando. É que a tia vai ler e vai explicar essa atividade aí do caderno. Tá bom? É um resumo de tudo que nós vamos estudar hoje. O caderno é um resumo de tudo que a gente vai estudar. Tá bom, turma? Tá bom, turma? Tá bom, turma? Tia, essa é a fila ali. A gente vai entrar na parte de dois, três, né? Isso. Vou até olhar aqui, mas é isso mesmo. É, porque embaixo é agenda, sim. Tá, turma? Depois da página de casa, ciente. Já, já vou ler o que tá aí no caderno e explicar a tarefa de casa quando a gente for ler o livro. Vou explicar o livro também. Tudo te explica. Já acabou tudo? Pode. Não esqueça de higienizar as mãos. Manu, tá certo? Obrigada. Tá. De casa não, do caderno diz português. Deixa eu ver, Pedro Lula. Certinho, Luísa. Muito bem. Deixa eu ver se caderno todo. Já lhe peço. Letra linda. Só falta pontuação aqui no cabeçalho, tá? Tá. Ponto final. Vai ler tudo. E vai botar ponto. Aqui, ó. Página sem acento. Ponto final. Gente, ó. Tem gente que esquece a pontuação, a interpretação. Olha aqui o Imaíusco. Aprende a fazer o Imaíusco comigo, ó. Fictícia. Acento no I. Sim. Tá lá? Bota pontuação. Bota ponto final no cabeçalho. Tudo com ponto, hein, tu? Deixa aí que a gente vai corrigir o português, né? Tem dever de casa de português pra corrigir. Você pode ter uma mochila, só depois você pegar novamente. Eu vou ler também o caderno, aí vocês já podem ver. Acompanham. Pra você ver se faltou alguma palavra. Tá bom? Vamos lá, Alana. O que aconteceu com o seu lápis? Turma, vou fazer a chamada, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Aimee. Presente. Alana. Alana tá aqui. Ana Beatriz Carneiro Maciel. Ouvi, Ana Beatriz. Deu pra ouvir. Ana Beatriz Souza Dias. Cadê Bia Dias? Bia? Ana Beatriz Gia. Ana Beatriz Gia. Ana Júlia. Foi lá embaixo, na banheira, né? Ana Luísa. Presente. Andrei. Presente. Bernardo Martins. Presente. Bruna Curvão. Presente, tia. Boa tarde, querida. Caio Silva. Caio, tá aí? Tia, acabei. Daniel Batista. Presente. Daniel, tá aí? Já dei presença pra você, tá, Ana Júlia? Você tava lá embaixo. Daniel Matias. Presente. Enzo. Fábio Júnior. Ingrid. Presente. Isabela Araújo. Isabela Araújo. Vamos ver. Tio, se a gente precisa de parágrafo? Não. Isabela Monteiro. Isabela Monteiro. Oi, tia. Oi, Isabela. E Manuela? Tem uma Manuela aqui e tem uma lá atrás. É Manuela de quê? Manuela C de Oliveira. Eu tô te apreciando? É Manuela Carvalho. Manuela Carvalho. Manuela Carvalho de Oliveira. Não é Manuela? Não é Manuela? Não é Manuela? Não é Manuela C de Oliveira, não? Aqui, ó. A minha deixou só o nome, tá? Tá. A gente vai ver o que ela comprou agora, vai levar aquele cartão. Não é Manuela C de Oliveira, tá? Pode deixar. Tá com o nomezinho dela, tá? Tá, obrigada, Xabete. Tchau, Xabete. Tchau. Aí, se a mão não vai ter final, né? Jonathan. 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 Jonathan tá aqui. João Gabriel. João Miguel. Presente. João Miguel. João Miguel veio. Cadê João Miguel? Presente. Oi, João Miguel. João Otávio. Cadê João Otávio? Presente. Oi, João. João Vitor. Tiara. Manuela Carvalho. Manuela... É Manoeli. Manoeli Eiv. Uma é Manoela e outra é Manoeli. Maria Eduarda Dias. Maria Eduarda Dias. Oi, querida. Maria Eduarda Souza. Aqui também. Maria Gabriela. Não veio. Não veio, né? Miguel Cardoso. Presente. Sim, querida. Miguel Fogageiro. Presente. Pedro Lucas. Rafaela. Rafa. Tia. Ah, sim. Roberta. Presente. Tia. Ok. Samuel. Samuel. Samuel está aí. Tiago. Oi, tia. Estou aqui. Estou aqui, Samuel. Deixa eu ver. Tiago. Cadê Tiago? Oi, Tiago. Tá bom. Alguém? Eu esqueci de chamar. Vou repetir os alunos que faltaram. Ana Beatriz Souza Dias. Está aí, Ana Beatriz? Isabela Araújo. Isabela Araújo. Acho que só, né? Não, Maria Gabriela também não veio, né? Mais alguém que eu não chamei o nome? Então, tá bom. Por esses três, né? Caio também não veio hoje. Só avisar a turma que está aqui no presencial. Quando o Tia estiver fazendo a chamada, espera um pouquinho. Depois vocês falarem. A turma aí online. Quem ainda está copiando as atividades aí no caderno? Tem alguém copiando ainda? Avisa. Eu. Tia, eu estou terminando. Eu, Tia. Tá bom. Vou aguardar mais um pouquinho. Tia, eu estou terminando. Vai, Pedro Lucas. Pedro Lucas, já passa lá da Tia Bete. O que você vai fazer? Quando você desce ele na rampa, já limpa logo a mão com álcool e gel. Tia Bete. Bota na sala dela. Vamos lá, turma. Aqui na sala, quem já terminou? Levanta o dedo. Muito bem, Enzo. Deixa eu ver. Que letra linda, Enzo. Que capricho, hein? Muito bem. Certo, parabéns. Quem me chamou? Oi. Oi. Depois do ciente da atividade de casa, onde que tem que botar o negócio do dicionário? Colocar o quê? O dicionário. A gente traz palavras que a gente vai ter que procurar. Ah, sim. Você pode colocar depois do ciente. Tá bom. A primeira palavra é fita. Fita. E agora? Fala. Fala. Vai escorragendo. Ok. 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 Tia. A Tia está atendendo os alunos lá na aula. Peraí, turma. Um minutinho. Fala. Quem estava falando comigo? Pode colocar a agenda? Ainda não. A agenda vai ser todo mundo junto. Quando for a hora da agenda, a tia está lá. Tia, está aqui. Pode. Acabou, Elana. Deixa eu ver. Vamos lá, turma. Vocês já estão uma hora copiando essa atividade, hein? Está perdendo tempo. Vamos lá. Ali no quadro, meu irmão. Aqui, ó. Os substantivos. Ou... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vê se você consegue dar aqui. Você consegue? Você tem que se adiantar, Elana. Você tem livro? Vai comigo aí? Vai. Vai pro livro e você não acaba. Filho de convite, termina aí. A galera chegou depois e você está acabando. Vamos lá. Não adianta você ir. Não adianta você ir. Você está com livro. Vai pro livro. Vai, Elana. Achou que você está jogando? Achou? Fala, Elana. Não, tá bom. Vai continuar. Tá ótimo. Gente, fica aí. Pedro Lupa, você está sem livro? Não? Não vai pro livro. Quem já acabou, já vai pegando o livro, quem já vai começar a ler o livro. Enquanto isso, eu vou ler a parte do caderno. Vocês estão me ouvindo aí, de casa? Sim. Ó, eu vou ler a parte do caderno. Tá bom? Tá bom? Eu já vou ler o caderno e já explicando que a gente vai pro livro, eu vou explicar essa matéria. Essa matéria que está aí é um resumo do que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos começar hoje na aula de português, no capítulo 1 do módulo 1 do livro. Dê palavras à sua imaginação. Interpretação de texto. Nós vamos ter um texto. É um conto, esse texto. O conto é uma narrativa. Alguém sabe aí me dizer o que é narrativa? Alguém saberia? É uma narrativa fictícia. Alguém saberia me dizer que é uma narrativa fictícia? Maria Eduardo Dias, pode falar, por favor? Peraí só um minutinho, Maria. Me convida para apresentar? Ah, João Vito falou aqui já que alguém contando uma história inventada. Fala, Maria Eduarda Dias. Alguém narrando alguma coisa. Bom dia, eu botei... João, agora a Maria. Maria Eduarda Dias. Não te ouço, Maria. Você queria falar? Ah, não. Ah, tá. Se você quisesse falar. Miguel Cardoso. Tia, é para contar. Ah, Miguel Cardoso quer falar? Eu estou lendo o caderno, Miguel Cardoso. Estou lendo o caderno. Não tem o que você copiou no caderno? A tia está lendo e explicando. Ainda não fui para o livro. Quando eu for, você vai saber. Pega o seu caderno de português. Estou lendo lá. O conto é uma narrativa fictícia. Ah, os colegas já falam aí. Fictícia é a mesma coisa que imaginário. Não é isso? E narrativa? Foi o que João Vito está querendo falar. Fala, João Vito. Fala, João Vito. Fala, João Vito. É um processo de narrar. Então, é narrar uma história inventada. Contar uma história inventada. Tá bom? Vocês vão entender melhor quando a gente for ler o texto. Então, esse texto fictício, ele apresenta elementos como narrador, personagem, tempo, espaço. Nos contos, há poucos personagens. E o tempo e o espaço nem sempre são especificados. Nem sempre está especificando o tempo lá e o espaço. Vocês vão entender no texto. Então, a gente vai já já para a página 8 até 14. Substantivo. Os substantivos, eles nomeiam seres, objetos, lugares, entre outros. Substantivo simples e composto. Podemos? Deixa eu subir aqui, que tem gente que está aqui ainda no final. Substantivo simples são formados por uma palavra. Por exemplo, casa. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Por exemplo, arco-íris, pontapé. Alguns substantivos possuem hífen, outras não. Como é o caso de pontapé. Pontapé não tem hífen. Arco-íris tem. Tá bom? Pontapé, a ponta do pé. Não é isso? Ah, ele me deu um pontapé. A ponta do pé. Substantivo composto. Aí nós vamos fazer as atividades aí de 15 a 17. E atividades de casa da página 18. Vou explicar para nós estivermos com o livro. Agora vamos para o livro? Sim. Tem alguém copiando aí ainda? Se adianta. A turma aí online, tem alguém no livro? Numa folha ainda aí do caderno? Não. Tem alguém copiando o caderno? Não. Então vamos para o livro. Peguem o livro de vocês. Tia, meu livro já estava separado junto com os cadernos. Com o Alcântico. Bom, vai ao mesmo. Então vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês a página do livro. Deixa eu só falar com Maria... Não, com Manu. Manu Carvalho. Manu Carvalho, olha só. Bota seu caderno do lado. Pega seu livro. Vamos começar no livro. Depois você copia o caderno. E a gente não pode atrasar a turma. Tem horário para entrar na sala, já é. Então vamos lá? Fala Maria Eduarda Souza. Qual a sua dúvida? É o quê? Você vê, Mariana? Ela quer ver se tem material dela aqui na sacola. A sacola é sua? Então pode ver. Olha, estou compartilhando a tela com vocês. Estão vendo aí a página do livro que a gente vai começar? As duas páginas aí que nós vamos começar hoje. Página 8 e 9. A turma toda na página 8 e 9. Abra o livro assim, ó. E volta mostrando. Para vocês verem. Capítulo 1. Lembrando que o livro é módulo 1. Todo mundo junto comigo? Ó, a página do livro está aqui no quadro. Então vamos lá. E essa aqui? Sim. Olha aí na tela. Podemos? Peraí que sem querer eu passei a página. Esbarrou, pronto. Saúda a página. Só um minuto, turma. Só um minutinho. Enquanto isso, estou esperando a turma aqui. Está vendo aí a frente do livro de vocês? Sim. Língua portuguesa. O livro de português, módulo 1. Vocês viram aí? Olha os bonequinhos aí, os fantochezinhos. Olha que bonitinho. Quem está me chamando aqui na sala? Fala, Jônata. Não, agora não. Agora eu vou começar a aula. Depois você enche o garrafo. Então vamos lá, turma. Voltando aí. Vamos ler aí. Capítulo 1. Dê palavras à sua imaginação. Antes da gente começar a ler aí, o que vocês podem ver? Clica na mãozinha e levanta a mão quem está aqui na sala. Para ninguém falar junto com o outro. O que vocês veem nessa imagem aí? Nessas duas páginas, páginas 8 e 9? Quem é que vai falar? Andrei. Andrei foi o primeiro. Fala, Andrei. Depois, Pedro Lu. Eu, na imagem, eu vim no mar, no quarto da criança, com vários peixes de peixe. Isso, Andrei. Fala, Pedro Lucas. Fala alto para a turma te ouvir. Estão no mar. Ah, estão no mar? Mais alguém? Quer falar diferente? Bruna, curvão. Sim, a criança nela imaginou que o quarto dela tinha virado um... Ai, moçano. Sim. Isso, isso, Bruna. E... É, mas uma coisa de Bruna também que eu ia falar. Tá bom, João? Posso falar o meu? Pode. Eu botei... Ela está imaginando que está no fundo do mar com vários peixes dentro. Sim, mas não é para escrever, não. É só para a gente falar, tá? Não precisa ninguém escrever nada, não. Então, tá. Oi, Ingrid. Então, vamos ler aí? Olha só, quando a gente lê aí no título, Dê Palavras à Sua Imaginação. O que vocês entenderam disso aí? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer falar? Sim, é porque eles estão se sentindo bem na aula. Espera aí um minutinho, que Pedro Lucas está falando aqui. Deixa eu ouvir, Pedro Lucas. Porque eles estão se sentindo bem na aula. Não, o título. Dê Palavras à Sua Imaginação. Quem é que vai falar isso para mim? Hein? Quem quer dar opinião? Vamos lá, Rafaela. Você que gosta de falar. Fala, Miguel. É. O que eu descrevo aqui na imagem é que eu vejo que os bichinhos são animais de estimação. São os animais de estimação? Os animaisinhos? Sim. São criados em onde? No aquário? Não. Então, se são do aquário, são de estimação. Não é mesmo? Então, vamos lá. Sim. As palavras têm muito poder se utilizadas com liberdade e com imaginação fértil. Alguém sabe o que é fértil? Alguém sabe imaginação fértil? Legal, divertido. Legal, divertido? Hã? Quem mais? Imaginação forte. que consegue se reproduzir, imaginação fértil, criativa. Você imagina. Vocês viram que cada um falou aí? Cada um imaginou de um jeito a imagem? Então, é imaginação. Cada um imagina. Então, continuando aqui. São capazes de criar mundos, seres e objetos e fazer combinações inusitadas. Quer dizer, coisas que não existem. Da imaginação de vocês. Isso aí que está acontecendo aí, no quarto da menina. Isso é a realidade? Ou é uma imaginação? É uma imaginação. Imaginação. Isso, Luísa. Isso, meninas. Isso aí. Então, é uma imaginação. Então, é fictício. É uma imaginação. Ó, criatividade e palavras, uma união perfeita para dar asas é a imaginação, onde tudo é possível. Agora, alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Dá opinião? Oi? Tia. Oi? Às vezes, né? É dia de arrumar a casa, aí eu estou arrumando, aí quando eu termino, eu não posso bagunçar, né? Aí, assim, eu pego, assim, por exemplo, uma caixinha daqueles aniversários pra adultos guardar acessórios, sei lá. Aí eu pego, aí eu viro de cabeça pra baixo, pego uns legocinhos de pulseira de enfeitar, pego meus dedos e fingo que é uma pessoa estudando. Pego... Muito legal, usou sua imaginação, né? Criatividade. Muito bem, Isabela. Agora vamos pra página nova, ainda nessa página aí que eu estou, ó. Eu tô com a página 8 e 9 aberta, vocês também. Nessa parte verde aí, tão vendo A, B e C? São perguntas que eu vou fazer pra vocês. Quem quiser, clica na mãozinha aí, aqui na sala, levanta o dedo pra responder. Descreva o que você vê nessa imagem. Já perguntei, vocês vão responder. Então a letra A já foi respondida. Letra B. O que a imagem provoca em você? Quem é que quer falar? O que essa imagem aí provoca em você? Imaginação forte. Imaginação forte. Fala, João Gabriel. Imaginação forte. Sim, você imaginou o quê aí? É que ela está no fundo do mar. Ih, que legal, João Gabriel. Isso aí. Miguel Fogageiro. É, uma sensação que ela está no mar. Que está no mar. Muito bem. Mais alguém? Alguém aqui? Quer falar? Não? Então vou continuar. Bruna Curvão, para falar? Ela está tendo uma imaginação forte. Bruna, o seu áudio está que está no mar. É porque eu estou no casa de novo. Fala de novo. Fala de novo. Ela está tendo uma imaginação forte. Está no mar. Ok, Bruna. Muito bem. Continuando aí. Mais alguém? Não? Posso continuar. Miguel Fogageiro quer falar ainda? Não. Tá bom. Continuando. Letra C. Tem sim uma cena totalmente incomum. Todo mundo aqui, na sala também. Kiara, preste atenção, olha para o quadro. Kiara, levanta a cabeça, por favor. Isso aqui, olha, no quadro, o livro. Você está sem livro, mas olha o quadro. Estou apresentando a tela, o quadro ali, olha com você, o livro. Pense em uma cena totalmente incomum. Descreva-se para os colegas em poucas palavras. Depois desenha. A gente vai desenhar daqui a pouquinho. A gente só vai adiantar porque a gente está um pouquinho atrasado. Então vamos lá. quem vai descrever, quem vai falar uma cena incomum, tipo essa que nós acabamos de ver, só que vocês não vão falar dessa que a gente já está no livro e nós já falando. Ela está imaginando. E esses... Imagina a outra? Deixa eu começar com o Ingrid. Pode falar, Ingrid. Eu imagino que eu possa voar pelo mundo inteiro, conhecer cada canto desse mundo. Que legal, Ingrid. Você fecha os olhos e imagina isso? Muito. Eu já saí com isso, tia. Mas está aqui... Que legal. O Ingrid, você então deu asas às suas imaginações. Olha só. Pegando o gancho do que o Ingrid falou, depois que a tia falou assim, ah, desse está aqui no livro, letra C, desenhe. A gente não vai desenhar agora. Por quê? Eu não pedi folha para vocês antes. Depois do recreio, vocês vão vir com uma folha para a gente fazer esse desenho aí, tá bom? Agora, Andrei, você quer falar? Só um minutinho, turma. Pode falar. Estava falando aqui com a tia Deisimar, tá? Ela está procurando uma aluninha aqui. Bem, continuando. Então, a gente vai fazer esse desenho depois. Se eu esquecer, vocês me avisam. Como sempre, vocês me lembram. tá bom? Andrei, sua vez. Pode falar. Eu imagino quatro heróis lutando para salvar o mundo. Que legal, Andrei. É isso aí que você vai fazer no seu papel já, já, hein? Muito bem. Maria Eduarda Dia, depois Isabela. que legal, Maria Eduarda Dias. Isabela? Isabela? Eu vi uma beijinha e saí voando pelo mundo todo. Muito bem, Maria Eduarda Dias. Isso aí. Isabela, quer falar? Quem já falou, clica na mãozinha para sair. Sim. Fala, Isabela. Eu imagino que eu tenho um cordão que eu posso ficar invisível e, assim, as pessoas que fazem coisas ruins que, quando eu fico invisível, que elas não podem fazer nada ruim. que legal. Isso aí. Clica na mãozinha. Agora é a vez de... De quem? João Gabriel. Fala, João Gabriel. Eu imagino... Eu imagino que eu teria o poder de ir para o futuro e voltar para o passado. Que legal. Muito bem. Você vai fazer desenhar essa cena aí, né? Quem ainda não falou? Miguel Fogageiro já falou? Não. Então, fala. Quem já falou, clica na mãozinha. A minha imaginação era poder voar e ter poder. Muito bem. João Otávio. Depois Bruna. A minha imaginação é que o mundo fosse melhor. isso. É que você vai fazer essa cena, vai desenhar, tá? Daniel Matias. Depois Bruna, Curvão. Bruna, já falou, Bruna? Não, não. Tá. Depois de Daniel, você. Minha imaginação é ser o Homem-Aranha. Sim, mas uma cena, cena em comum. E tipo essa que nós vemos na página aí. Uma imaginação, uma cena. Você tem que imaginar uma cena em comum. Tipo essa aí, ó. Um quarto, como se fosse um aquário. E a menina tá aí, ó, nadando com os peixes, com os golfinhos. Tá bom, Daniel? Bruna? Eu sonhei que eu tinha sido tão confortada pra um jogo que eu gosto muito e eu tinha ficado o meu personagem favorito. Sim, Bruna, mas eu quero saber o lugar em comum que você imagina aí. Na minha sala, tia. Na minha sala, tia. Sim, Bruna. Ok, Bruna, obrigada. Turma, então vão passar de página? Vamos pra página 10. Página 10 não, desculpa. É, página 10 mesmo. Página 10, turma. O que você quer, Pedro Lucas? Espera aí um minuto, Pedro Lucas, Pedro Lucas, espera aí só um minutinho que eu não tô te ouvindo. Não adianta você estar falando se a tia não tá te ouvindo. Só um minutinho. Deixa eu colocar na página e já falo com você. aí, turma, página 10. Não é pra desenhar agora, não, né? Não, agora a gente vai ler o livro. Desenhar depois. Ok? Deixa eu só ver o que que Pedro Lucas quer. É o que, Pedro Lucas? Então vamos lá, continuando. Não era nada, não. Leitura 1. Início de conversa. Você já reparou que tudo, que tudo tem um nome? Você já reparou? Olhem em volta na sala de aula, olhem em volta aí na casa de vocês. Tudo que vocês têm à volta de vocês tem um nome. Tem alguma coisa aí que não tem nome? Não. Não, tudo tem um nome. Por exemplo, eu tô aqui, ó. Piloto tem nome. Olha. O apagador. O livro que eu estou usando. Tô com o meu livro aqui também. Tô com uma agenda aqui, ó. Uma agenda. Tudo tem nome. Tem um computador na minha frente. Tudo tem um nome. Na sala de aula aqui, ó. Tem o quadro, tem as cadeiras. Na casa de vocês. Vocês têm a mesa, vocês têm a cadeira. Tudo tem seu nome. Você não pode chamar a mesa de cadeira se o nome dela é mesa. Tia. Oi. Até mesmo o vento tem nome. Exatamente. Quer ver? Olha aí. Olha para os lados e observa o que existe. Tudo tem nome. Letra A, ó. Você encontrou algo que não tenha nome? Alguém encontrou alguma coisa que não tenha nome? Vocês encontraram aí? Não? Algo desconhecido. Algo desconhecido. Só uma coisa que você não conhece, né? Um objeto que está aí que você não sabe nome. Mas ele tem nome. Só um minutinho aqui que o João Vitor quer falar. Fala, João Vitor. Vai, João Vitor. O Vitor, a aula continua. Letra B. Você já... Os animais que ainda não foram descobertos. Não. Todos os objetos têm nome. E só coisas que não foram descobertas ainda não vão se descobrir. Aí vai criar um nome. Letra B. Você já nomeou alguma coisa? Você já criou alguma coisa e deu nome? Alguém aqui já criou alguma coisa e deu nome? Eu. Eu. Nenho. Já, Andrei? Sim. O que você ficou? Eu também. Quatro personagens. Que legal. Isso aí. Eu também já criei. Já? Muito bem. Já criou e já deu nome. Oi, Maria. Nome nenhum. Um bichinho de pelúcia como? Sim, ele é um ursinho. Ele é um bichinho de pelúcia. E você deu o nome a ele. Certo? É isso? Então, eu também já botei o nome. Isso. Você já deu o nome. Mas o objeto, o ursinho, já existe. Continuando aí. O texto que você vai ler a seguir, ele traz uma explicação bem divertida sobre a criação dos nomes de tudo o que existe. Então, a gente vai ver agora o texto, a gente vai ler. Peço que vocês prestem atenção, se concentrem no texto para vocês entenderem. Vamos lá. Quem está com o livro aqui na sala? Olhando para o livro. Vamos lá, Pedro Lucas. Pablo Júnior, olhando para o livro. Eu posso parar de ler e pedir vocês para lerem. Então, vamos lá. Vou começar o texto. Está vendo que tem essas reticências? Os três pontinhos? Quer dizer que tem coisa antes. Lembra que nós já falamos isso na aula? Né? Desreticências? Então. A máquina de dar nome às coisas. Ficava no reino das palavras. Era a máquina poderosíssima. Desculpa, vou falar de novo. Foi cortado. Era a máquina poderosíssima. E trabalhava sem parar para dar nome a tudo quanto existe no mundo. Olha o desenho. Abrem as duas páginas aí para vocês verem. Abrem a 10 e a 11 para vocês verem o desenho da máquina. Abriram? Olha o desenho. Enquanto eu estou lendo, vocês vão olhando o desenho. Viram aí? Coloquei na tela também. Era assim. De um lado, uma fila enorme de coisas sem nome. Esperando para entrar na máquina. Do outro lado, cada coisa já saía nomeada. Batizada, identificada. Pronta para ser lembrada. Falada, usada. Olha aí, vocês estão vendo? Os objetos estão entrando de um lado da máquina. Estão saindo do outro lado. E já está saindo do outro lado com nome. Olha que legal. Olha que legal. Vocês viram isso aí? Ela está saindo do outro lado já com nome. Sim. Viu? Agora vamos ler na página 11. Todo mundo na página 11. Estão me ouvindo? Tia. Deixa eu continuar o texto aqui. Sim, tia. Estou escutando. A máquina de dar nome às coisas. Escolhi o nome na hora. Coisa redonda era bola. Gostosura marrom era chocolate. Fruta pretinha era jabuticaba. E amora também. Coisa gelada e colorida era sorvete. Bichinho, pisca-pisca, era o pirilampo. Ou vagalume. E assim por diante. Tinha dias que a tal máquina amanhecia romântica. E só inventava nomes assim. Benzinho, saudade, ternura, arco-íris, beija-flor. Ela amanhecia romântica. E dava esses nomes aí. No diminutivo. Amorzinho, benzinho. Tudo assim. Nos dias em que estava mal-humorada. Ela estava mal-humorada. Ela estava zangada. Lá vinham tabefe, pontapé, bandido, estupidez. E coisas piores ainda. Às vezes, ela misturava os nomes. E era um desastre. Como no dia em que inventou borbonhoca e minholeta. Os dois nomes se estranharam. Entraram de novo para a máquina. Ela sacudiu, sacudiu. E, afinal, saíram de novo. Um procurou logo um buraco na terra para se esconder. E o outro saiu voando. Todo apressado. Como convém a uma minhoca e uma borboleta. Então, a minhoca e a borboleta, os nomes, acabaram se embaralhando. A máquina estava irritada. Ficou borbonhoca e minholeta. Mas, depois, a máquina se acertou e saltou tudo direitinho. A minhoca foi procurar um buraco para cavar. E a borboleta saiu voando. Vamos para a página 12, turma. Página 12. Estou aguardando vocês passarem de página. Tia. Sim. Onde você está? Não te ouvi, Isabela. Isabela, eu estou na página 13. Página 12. Onde você está? Estou na página 12. 13, já? Sim. Só você acompanhar na tela aí que você vai ver a página. Você viu a página aí? Então, é isso aí. Todo mundo nessa página? 12? Sim. Vou aumentar um pouquinho aqui. Para quem está sem livro, dá uma olhadinha. Tia, por favor. Oi. Fala? Aí, vamos ver o nome da autora aí, né, gente? Ó, Maria Quintanilha Martinez. Professora e escritora, Marina Martinez, nasceu no Rio de Janeiro, em 1935. Em sua carreira, publicou diversos livros infantos juvenis. Entre eles, Casa de Vó, é sempre o domingo. Do tamanho do mundo. E por uma questão de saudade. Promoveu também projetos de divulgação de leitura por todo o Brasil. Ajudando a fundar várias bibliotecas comunitárias em diversas cidades brasileiras. Então, isso aí é sobre a autora, Maria Quintanilha, que criou esse texto aí que nós acabamos de ler. Tá bom? Então, vamos à interpretação oral. Eu leio, pergunto para vocês e vocês me respondem. Só que, para isso, quem está aqui na sala de aula tem que levantar o dedo. E quem está aí na sala virtual, clicando na mãozinha. Quem quiser responder. Aí vão me perguntar assim, tia, precisa escrever no livro? Não. Oral é só falado. Tá? Tanto que não tem linha. Número um aí da interpretação oral. Vocês estão lendo o livro também, junto comigo? A turma aqui presencial? Senta direito, por favor. Então, vamos lá. Número um. O que você achou da história lida? Comente com os colegas. Quem quer falar aí o que achou da história lida? Calma aí, que eu já vou falar com vocês aí. Quem aqui na sala quer falar da história? Fala, Luísa. Ana Luísa vai falar aqui primeiro, hein, turma? Só um minuto, Luísa, que eu vou botar aqui para eles ouvirem você. Fala, Luísa. Eu gostei muito da história, é muito legal. E faz bem para a... A autora é Maria Vintanilha. Tá bom, Ana Luísa? Então, vamos lá. Quem quer falar aqui? Fala, Andrei. Estou divertido e engraçado. Muito bem. João Otávio. Eu já ia chamar você de João Vito. Fala, João Otávio. Oi, tia. Você clicou na mãozinha. Fala aí, o que você achou desse texto? Eu gostei, achei engraçado. Muito bem. Andrei já falou, clica na mão, João também. Isabela. Depois, Ingrid. Isabela? Eu, tia. É, está clicada aí na mãozinha. O que você achou desse texto? Tia, eu esqueci de desligar a mãozinha. Então, tá bom. Vamos continuar. Ingrid, quer falar? E agora eu não consigo mais desligar. Ingrid, você quer falar? Então, vamos continuar. Número dois. A história lida é real ou imaginária, turma? Imaginária. Imaginária. Isso, e por quê? Aquela é imaginária. A gente que criou as palavras foi... Imaginária. Foi o homem, tia. É a autora, né? Maria Quitanilha. Então, é imaginária. Porque não existe uma máquina que... Você coloca o objeto e sai do outro lado com o nome. Não existe, né? Por isso que é imaginária. É um conto, é imaginação. Uma história fictícia. Ô, tia, não existe... Três. Fala, Bruna. Não tô te ouvindo direito. Repete de novo, turma. Tá bom, tia. Existe, sim, tinha um jeito de você nomear as coisas. Você criando as suas coisas e nomeando. Mas essa máquina aí... Texto, existe essa máquina? Não, a máquina não existe, tia. E isso foi o que o livro perguntou. A história é linda, real ou imaginária? É imaginária, porque não existe, né? É. Verdade. Tia, pra você... Eu tô com a mão levantada pra você? Não, Isabela. Número três. O que você achou dos nomes que a máquina do texto deu as coisas? Você mudaria algum? Comente com os colegas. Clica na mãozinha ou então levanta a mão aqui. Quem quer falar? A Jonathan vai falar hoje, não? E você, Anzo? E Maria do Arda? Vambora, vocês têm que participar também. Ok, eu mudaria. Mudaria, Bruna? Nome de algumas coisas? Aham. Quem mais? Miguel, que é o Carlos Cardoso? Mudaria também? Sem querer... Sem querer... Meus três batonquinhos. Tá bom, Miguel. Bruna, o que você mudaria aí? O que eu mudaria? Chocolate. Eu ia colocar... Eu colocaria, em vez de chocolate, eu colocaria bombom. Ah, sim. Aí o bombom ia ser chamado de quê? Ah, é aquele serenato lá, tio, então. Eu sei, mas aí ele... Você é uma marca. Mas o chocolate você ia chamar de bombom. E o bombom você ia colocar o nome de quê? Flamingos. Flamingos. Ah, sim. Você ia trocar tudo. Muito bem. Mais alguém? Não, então posso continuar? Lia. Oi. E olha quando eu sou recreio. Vamos continuar quando fora do recreio te fala, Bernardo. Então, continuando aí. Interpretação escrita. Agora sim, vocês vão escrever. Todo mundo aí prestando atenção para a gente escrever. Vou passar aqui a tela. Subir. Número um. O nome da máquina do texto se liga à função que ela tinha. Letra A. Explique a relação entre o nome da máquina e a função dela. Voltando lá no texto. A máquina de dar nomes às coisas. Então, o nome da máquina tem ligação com a função. Vocês sabem o que é função? Não. É o que ela faz. Ela dava nome às coisas. Exatamente. Ana Luíza também falou aqui na sala. É o que ela faz. É a função dela. É de dar nome às coisas. Agora eu quero perguntar para vocês. Para vocês explicarem a relação entre o nome da máquina e a função dela. Qual é a função dela? A máquina de dar nome às coisas. A função da máquina é dar nome às coisas. Isso. Então, pode esquecer e escrever aí. A função de dar nome às coisas. Podem fazer. Todo mundo escrevendo aí. Não, agora não, cara. Na hora do dever você não pode sair, não. Daqui a pouquinho está lá do recreio. Cadê o seu caderno? Quem está sem livro, o que tem que fazer? Pegar o caderno, colocar a página. Página. Que página é essa mesmo, turma? Página 12. Página 12. Posto o cliente no caderno. Depois do cliente, coloca página 12. Número 1, letra A. Aí vai responder. O que vocês me falaram? Máquina de dar nome às coisas. Lembrando que tem um tracinho aí, hein? Tia, eu botei. A máquina dava nome às coisas. Isso aí. E aí eu coloquei a função de dar nome às coisas. Muito bem. Hoje eu coloquei a função de dar nome. Isso. Está ótimo. Certinho? O que eu botei? O que eu botei? A máquina dava nome. A função de dar nome às coisas. A máquina dava nome às coisas. Ok, turma? Não vou escrever, não. Cada um escreve a sua. Eu estou até apagando. Cada um coloca a sua. Se eu escrever aqui, vocês vão achar que tem que copiar igual o meu. Sim. Não é? Fala, Maria. Fala, Maria. Me chamou? Sim. Eu botei a máquina de dar nomes às coisas. Isso. Certinho. Ó, parei até de escrever. Ih, fiz uma coisa aqui, uma linha aqui no cabelo. Na folha, na página do livro. Sem querer, turma. O que eu botei é a função de dar nome às coisas. Isso. Entenderam? Posso ir para B? Sentia. Só um minutinho aqui, turma. Falar com a turma aqui, mas vocês estão me ouvindo ainda. Olha só. Quem está sem livro, tá? Todo mundo. Quem está online e quem está presencial. Está sem livro? Inscreve no caderno. Pega o caderno de português. Depois do ciente de casa. Abaixa a perna, por favor, meu amor. Escreve lá. Página 12. Número 1, letra A. Aí vai botar a resposta. O quê? Não, agora ninguém vai sair. Ninguém vai sair da sala agora. Daqui a pouquinho, recreio. A gente não pode ficar esperando ninguém. Espera um pouquinho. Beber água dá para esperar. A garrafa está cheia, não? Então, espera um pouquinho. Letra B. Que outro nome você daria a essa máquina? Eu botaria a máquina. Olha aí, olha. Lembra de clicar na mãozinha? No daços. Clica na mãozinha para eu perguntar. Deixa eu ver. Miguel Fogageiro. Eu botei assim, máquina de bolo. Máquina de bolo? Por quê? Lá saía da mãozinha para os bolos? Para outras coisas também. Então, você tem que dar outra mãozinha. Maria Eduarda Dias. Você quer falar? Fala, Maria Eduarda. Máquina doida. Isso. Jonathan, agora. Espera aí. Fala de novo. Máquina de bolo. Quem mais? Alguém aqui? Eu botei. Máquina inventa. Bom, Gabriel. Tia, eu botei. Máquina inventa tudo. Muito bem, João Gabriel. Máquina inventa tudo. Bernardo. Máquina inventa tudo. Máquina de nomear coisas. Sim. Agora, Bruna. Calma aí, gente. Eu estou vendo todo mundo. Hoje eu coloquei o nome da minha máquina de maquinom. Porque é máquina de nome. Eu coloquei maquinome. Isso. Muito bem, Bruna. Gostei. Show. Ingrid. Depois, Andrei. Máquina de nomeação. Muito bem, Ingrid. Andrei. Quem já falou, clica na mãozinha. Eu dei máquina maluca de donos. Legal, Andrei. João Otávio. Aqui, eu botei. A máquina nomeadora. Muito bem. Daniel Rocha. A máquina maluquinha. Legal. Bernardo, já falou? Sim. Então, tá bom. Aqui que vocês não clicaram na mãozinha, eu fico repetindo. Isabela. Fala, Isabela. Miguel Cardoso. Isabela, não ouvi seu áudio ainda, hein? Máquina maluquinha. Muito bem, Miguel Cardoso. Isabela, eu não consegui te ouvir. Eu ia. Fala. Qual é o nome da máquina? A máquina do ensino. Estou. Eu botei. Máquina maluca. Que legal, Isabela. Isso aí. Mais alguém? Pedro Lucas. Depois, Manu Carvalho. Aqui na sala. É a máquina de dizer... Manu. Sim, Pedro Lucas. Manuela Carvalho. Qual é o nome da máquina? Peraí, turma. É para escrever no livro? Sim, a resposta é toda no livro, é de vocês, o livro é de vocês. Tá. Tudo com letra maiúscula, em turma. Não esquece de responder em livro, hein? Nós já estamos na letra B. É porque cada um escreve o seu nome aí. O que você achou. Fala, Ana Luíza. Muito bem, Ana Luíza. Vamos para o número dois, turma. A máquina do texto, às vezes, misturava os donos. E era um desastre. Por exemplo, quando inventou as palavras borbonhoca e minholeta, como essas palavras foram criadas? Como é que essas palavras foram criadas, turma? Ela juntou um pouquinho de cada nome. Qual o nome que ela juntou? Tá, ela juntou, mas qual o nome? Ontem eu coloquei ela que foi criada pela máquina. Sim, mas ela juntou, Isabela falou aí tudo, ó. Ela juntou o quê? Um pouquinho de cada. De cada o quê? Palavra. De cada palavra. Qual palavra? Ela juntou um pouquinho de cada palavra. Minhoca e borboleta. Isso aí. Então, ela misturou um pouco de cada. Ela misturou as sílabas das palavras. Borboleta e minhoca. Então, vocês podem botar isso aí. Ela misturou as sílabas. Sílabas não são os pedacinhos? Então, ela misturou as sílabas das palavras borboleta e minhoca. Ok, turma? Alguém tem dúvida? Às vezes, assim, eu tô desenhando, né? Aí eu quero desenhar algo diferente, né? Aí, eu desenho lá algo diferente. Ah, eu dou nome, só que parece que o nome é mais inglês do que brasileiro. Mas que às vezes é androguilado. Não é brasileiro. Português. Tucubã. Não é brasileiro. Tá bom, Isabela. Então, vamos ao número dois aí, ó. Misturou aí as sílabas das palavras. Borboleta e minhoca. Misturou. Ela misturou as sílabas. Borboleta e minhoca. Misturou as sílabas. Borboleta e minhoca. As sílabas das palavras. Borboleta e minhoca. Escreveu, Chiara? Tá escrevendo no caderno? Muito bem. Então, a gente já acabou essa página. Certo? Então, vamos para a próxima página. Próxima página é 13. Aí, o que vocês vão fazer aqui em casa com o caderno? Quem está sem livro, ó. Vai escrever. Página 13. Número 3. Desculpa. Eu ia falar 5, mas é 3. Número 3. Certo? Sempre pulando linha, hein? Estou só aguardando, hein? Estou vendo a Luna escrevendo. Tia? Oi. Eu juntei, aqui na página 13, eu juntei a borboleta e a minhoca e dei uma palavra que já existe. Sim, mas olha só. Número 3, da página 13. Invente uma palavra maluca, como borboleta e minholeta. São duas palavras que o texto inventou, misturando borboleta com minhoca. Agora você vai inventar outras palavras. Não precisa colocar borboleta nem minhoca. Esquece borboleta e minhoca agora. Que... Procura um minutinho. Procura outras duas palavras e tenta juntar. Fazer uma palavra maluca. Tia, eu já tinha... Lápis e borboleta. Só um minutinho, turma. Não estou explicando. Tem que aprender a esperar. Tipo, lápis e borracha. Junta e inventa o nome. Igual fizeram com borboleta e minhoca. Tá bom? Você vai inventar uma palavra maluca com duas palavras. Tá bom? Vamos misturar a sílaba dessas palavras. Dessas duas palavras. Vou dar um tempinho para quem não terminou terminar. Ô, tia, no meu eu juntei a palavra chocolate com a bola e ficou chocobola. Muito bem, João Gabriel. Repete aí para a turma ouvir. Chocobola. Chocobola. Muito bem. Ele já misturou chocolate com bola. Quem mais aqui? Quem fez? Eu. Eu vou ter assim. Borracha com lápis. Ué, mas qual o nome que ficou? Ficou assim. É. Borrápis. Borrápis. Borrápis? Tia. É. Falou que eu. A gente não sabe o que a gente tem que fazer. Escuta só. Que a tia também tem aluno aqui na sala que está levantando o dedo. Eu quero que quem queira falar aí, clica na mãozinha. Quem já falou, tira a mãozinha. Miguel Cardoso. Ô, tia, eu juntei prato. Não, é, prato e bolo. E ficou pralo e tubo. 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 Tia. Tia, eu misturei. É sorvete com bola. Ficou sorbola. Sorbola. Tia, eu coloquei cholo e lote. Tia, eu coloquei cholo e lote. Acho que o tia estava falando com o pessoal do presencial. Não, eu estou pedindo. Eu estou falando com o pessoal presencial, sim. Só que eu parei de falar, porque está todo mundo falando junto comigo. Lembra que a mão tem que clicar? E esperar a sua vez? Então, vou voltar com o Miguel Cardoso. Tia, eu misturei prato e bola. E deu pralo e tubo. Não, olha só. Não pode ter o E. Fala de novo, Miguel. Pralo e tubo. Sim. Maria Eduarda Dias. Eu fiz gachorro e gato. Gachoto e gachorro. Muito bem. Bruna Curvão. Eu fiz boi e olho. O primeiro que eu fiz foi boi, olho e olho bom. Muito bem. Agora, eu vou voltar aqui para a sala de aula. Depois, eu vou com o João Otávio. Primeiro, eu vou falar com o Pedro Lucas. Fala, Pedro Lucas. Fala de novo. Isso. Manu Carvalho. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Ana Luíza, pode falar a sua. Chocobis. 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 Muito bem. Não, eu estou falando aqui. Chocolite. Ah, muito bem. Também. Então, vamos continuar. Mais alguém? Para a gente ir para o intervalo. Eu, tia. Eu, tia. Fala, Leonardo. João Otávio também pode se preparando. Cholo e Lote. Muito bem. E, Andrei? Eu fiz barata com sorvete. Ficou barave e sorata. Muito bem. Mais alguém? Eu, tia. É, só. Tia. 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 Eu devo estar falando com a turma presencial. Fala, João Otávio. Ó, a gente vai parar um intervalinho para o recreio. Tia. Depois que a gente volta, eu vou continuar com o Ingrid, que não falou. João Otávio e Bernardo. Tá bom, turma? E eu, tia. Tchau, tia. Sim. Até daqui a pouco. Só um minuto. Miguel, vamos jogar Fortnite? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.